Olá consultor, todo dia é dia de consultoria, eu sou a Mayra Valle, sou consultora de alimentos, quero ajudar você a alavancar sua carreira como consultor e nesse vídeo eu quero responder uma dúvida que vocês sempre me mandam relacionada ao cadastro de autônomo na prefeitura e o registro no conselho de formação. Se você também tem dúvidas sobre esse assunto, Fica comigo nesse vídeo, não se esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e vamos lá! Primeira coisa que a gente tem que saber em relação a essas duas questões, são coisas completamente diferentes, tá? O seu registro no conselho tem a ver com a sua formação e a sua atuação na sua área de formação. Então independente de onde você está atuando, em que área você está atuando, se está relacionada com a sua formação, você tem que ter o seu registro no conselho, que é a sua identidade profissional. Então se você atua numa indústria de alimentos, num restaurante, no seu consultório, num laboratório de análise, não importa, se você está atuando dentro da sua área de formação, você precisa ter o seu registro no conselho. E aí a questão vem, Maiara, você já tem o registro no conselho, ainda assim eu tenho que ter o cadastro de autônomo? Sim, e por quê? Porque o cadastro de autônomo não tem nada a ver com o seu registro no conselho e com a sua formação, e sim com a liberação da sua atuação no seu município. Se você trabalha dentro do seu município, você tem que trabalhar de forma formalizada, legalizada. Se você não tem uma empresa aberta, você precisa ter o cadastro de autônomo na prefeitura, ou de profissional liberal, aí você se informa na sua prefeitura, o que é mais bacana para você. Mas é importante que você tenha autorização do seu município para atuar, você tem que emitir nota fiscal dos seus serviços, você tem que declarar os impostos, então você não pode atuar do jeito que você quer, tá? Você tem que ter essa autorização. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O seu registro no conselho é para você ter autorização para atuar na sua área. O seu cadastro na prefeitura tem a ver com a sua atuação no município. São coisas completamente diferentes e que dependem uma da outra, tá? Então, é importante que você estude mais sobre isso, pesquise mais sobre isso, entenda mais sobre isso, tá? Você não vai fazer o cadastro de autônomo no seu conselho. Muita gente fala, eu fui no conselho, o conselho não soube me informar. Realmente, o conselho não tem obrigação nenhuma de te informar sobre isso, porque isso não diz respeito ao conselho, tá? Isso diz respeito à forma de atuação do profissional dentro do município. Então, você tem que ir até a sua prefeitura para tirar essa informação. Manhã, eu quero abrir uma empresa, eu não quero atuar como autônomo. Então, você vai procurar um contador e é o contador que vai te dar as orientações sobre como abrir a melhor empresa, de acordo com o seu interesse, o capital que você tem para investir, quanto você pretende faturar no ano e por aí vai. Então, registro no conselho é uma coisa, cadastro na prefeitura é outra e se você quer abrir uma empresa, é o contador que vai te ajudar, tá bom? Ficou com dúvidas sobre esse assunto? Deixa aqui embaixo do vídeo, tá? E não se esquece, se inscreva no canal, dá o seu like, clica no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você. A gente se vê no próximo. Até lá!